A prevenção das infecções associadas aos hospedais de saúde está presente todos os dias no nosso hospital de hematologia, reumatologia e imunolergologia. A maioria dos nossos utentes são imunodeprimidos e por isso suscetíveis às infecções. Nós, enfermeiros, temos um papel essencial na prevenção dessas infecções. Junto dos utentes, alertamos para a etiqueta respiratória como uma medida para evitar a transmissão das infecções respiratórias. E junto dos profissionais, alertamos para a gente as mãos nos 5 momentos preconizados como uma medida de prevenção. Pensamos e acreditamos que está na prevenção a chave para garantir cuidados de saúde seguros. Obrigada.